Música Eu há cerca de uns 3, 4 anos, eu desenvolvi o vício pela pornografia e masturbação. Mas há 3 meses, o pai profetizou que eu e alguns irmãos tínhamos esse vício e fomos libertos nesse dia. Desde esse dia, o vício parou? O vício parou. Uma salva de palmas, Deus merece. E qual é o teu outro testemunho? Eu também, antes de entrar aqui na Divina Esperança, tinha sonhos com cobras, sonhava com cobras. Isso começou num dia que logo de manhã eu acordei, quando já queira sair, logo na porta apareceu uma cobra. Uma cobra física? Sim, sim, sim. E desde esse dia eu sempre tinha sonhos, sonhos, sonhos com cobras. Mas desde que entrei aqui, nunca mais. Aleluia, uma salva de palmas, Deus abençoe. Até mais algum aspecto para mencionar? Sim. Também o pai profetizou que eu e alguns irmãos tínhamos a doença hemoróide. Sim. E desde aquele dia eu fui curado. Uau, isso sim. Deus abençoe. Deus abençoe mesmo grandemente. Esperamos por ti da próxima vez. Aleluia. Amém, uma salva de palmas. Glória a Deus. É Rix Mavia. Há quanto tempo está no ministério? Desde outubro de 2015. Desde outubro de 2015. Sim. E o que é que te traz aqui? O que me traz aqui é a profecia do pai. É que ele profetizou que o meu Samuel estava a caminho. Esta é a prova. O meu Samuel já está a caminho. O seu filho, neste caso, já está a caminho. O meu filho, sim, está a caminho. Ah, vou pedir... A sua esposa está aqui? Sim. Vou pedir a esposa do irmão para se aproximar muito rápido. Eu vou pedir ver a prova. Aqui sim, Rosa Vasco. Vou pedir para se aproximar. E vou pedir uma salva de palmas. Vem aí mais um membro para a Divina Esperança. Essa é a fidelidade do Deus desta obra. Sim, a igreja. Mais palmas. Mais palmas. Dá um abraço à tua esposa. Um abraço diante de Deus. De reconhecimento do que verdadeiramente o Senhor fez. Que Deus vos possa abençoar muito. E que esta criança traga muita luz. Muita alegria e felicidade ao vosso casamento. Aleluia. E como é que se sentem agora? Depois de saberem que a profecia de Deus se cumpriu. Vou pedir um microfone para ela. Um microfone para ela. Sinto-me mais feliz. Porque uma coisa é profetizar. E outra coisa é ver a profecia se cumprir. Uma salva de palmas. Mais uma vez. Até a próxima vez. Deus vos abençoe. Rica e poderosamente. É Beneser Igreja. Chamo-me Cremelo de Geringane. Cremelo de Geringane. Há quanto tempo está no ministério? Estou no ministério desde maio de 2015. Desde maio de 2015. E qual é o testemunho que te traz aqui à frente? O testemunho que eu tenho é que... Deus salvou a minha família na noite de quinta-feira para sexta-feira. Quando eu chego à casa, eram por aí 22 e pouco a voltar da faculdade. Sempre sou a última ou apenas a última a chegar em casa. Porque volto da escola. E o meu empregado também é o último a chegar em casa. O que aconteceu é que logo que eu cheguei em casa, fiquei um tempinho, depois fui dormir. Em menos de 15 minutos, eu ouço o portão abater com muita força. Não entendi por quê. E toda a família já tem apanhado o sono. E o meu empregado não estava no quarto onde ele dorme. E, naquele barulho todo, tentamos perceber o que estava a acontecer. Quando saímos, abrimos a porta, a vizinha diz que, olha, está a sair fumo na sua casa. Ficamos espantados. Fumo de onde é que vem? Quando saímos para trás da casa, fomos perceber que no lugar onde o empregado fica, estava a pegar fogo. Houve um cortocircuito e estava a arder. Queimou tudo. E, naquele momento, eu disse, Deus é maravilhoso. Se ele fez isso, é mais uma prova que ele tem para nós. Ele diz, Satanás vai tentar. Ah, ele vai tentar. Mas a certeza que eu tenho é que Jesus é o Salvador. E, antes do fogo chegar ao lugar onde a minha família estava, nós conseguimos, sem a ajuda dos bombeiros, e, como Deus é fiel, ele levantou os meus vizinhos. Eles é que nos alertaram. E nós estávamos a dormir. E eles mesmos vieram fazer todo o trabalho que foi necessário. Perdemos tudo. Mas a graça de Deus manifestou-se na minha casa. E hoje eu estou aqui para dizer, Satanás, mais de uma vez, perdeu. Mais de uma vez, perdeu. Ele certamente é um perdedor. E ele tenta. Eu sei que tenta tudo isto. Porque, quando eu entrei no ministério, a minha alegria era ver a minha casa servir a Deus. E eu sempre pedi, Senhor, permita que meu marido sirva na sua casa. Permita que nós possamos estar sempre na sua casa. E o pai ministrava, em 2015, ele dizia, não orem na sala, orem no quarto, tudo o que vocês quiserem orar. Vocês que são casados, orem dentro do quarto. Não saiam para fora. E eu cumpria com a palavra de Deus. Eu já não falava para meu marido, vamos à igreja. Não, eu não falava isso. Eu, porém, simplesmente cumpria o que o servo me ordenou. E quando as coisas começaram a acontecer na minha casa, meu marido, porém, simplesmente dizia, hoje eu tenho que ir à igreja. Eu não posso faltar. Ele levantava. E eu, porém, simplesmente, punha o matabixo na mesa e levantava para ir ao culto. Ele dizia, não, eu tenho que ir à igreja. E assim se fez até hoje. Meu marido está aqui. Minha família está aqui. E eu quero agradecer a Deus por isso que ele tem feito na minha vida. Ebenezer, Vitor Zacarias. Vitor Zacarias, há quanto tempo está no ministério? Sensivelmente um ano e oito meses. Sensivelmente um ano e oito meses. E o que é que te traz aqui? Bom, amados, na verdade, eu praticava a fornicação. Eu praticava o adultério. Eu era do Chile, bebia muito. Mas eu decidi ouvir a palavra de Deus, seguir a palavra de Deus, viver a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus e orar sempre a Deus. E o Senhor recordou-se de mim. Aleluia! Levou-me cerca de 2.192 dias para eu conseguir algo. Mas quando eu entrei para os partners, fiz apenas uma contribuição. Ainda não fiz a segunda contribuição. E em menos de 30 dias, Deus concedeu-me uma promoção no trabalho. Aleluia! Deixa-me só explicar uma coisa importante. Tomou uma atitude, se inscreveu aos partners. E Deus abençoou. Tome uma atitude, e certamente Deus vai te abençoar. Uma salva de palmas! Deus abençoou-me com uma empresa registrada e uma não registrada. A empresa registrada chama-se TransVZ, é uma empresa que se dedica ao transporte pessoal. E, graças a Deus, neste período, sem eu ter feito muito esforço, conseguimos uma viatura de 30 lugares. Mas o que mais me tocou nesta viatura foi porque, quando eu fui ver a viatura, o estado em que estava era um estado desagradável, um estado muito mau. Mas eu recordei-me, se Deus ressuscitou a mim, eu também podia ressuscitar aquela viatura. Eu não tinha na altura nenhum dinheiro, nem sequer um medical. Mas eu, quando olhei ao meu redor, eu vi que eu tinha algo que eu estimava bastante, que era o meu carro dos Tilling na altura. E eu disse, eu não tenho dinheiro, o dono está a fazer pressão, eu tenho que fazer qualquer coisa. E o dono da viatura deu-me sete dias para eu pagar uma parte da entrada na viatura. Eu consegui fazer alguns pedidos, inclusive o meu pai, ele fez muito empréstimo, mas não era o suficiente para eu garantir a viatura. E no último dia do pagamento, quando eram nove horas, a pessoa, a dona da viatura, liga-me e diz, Vitor, então, o valor. Eu não tinha nenhum valor, mas eu usei na minha fé, eu disse, não se preocupe, até hoje, no final do dia, eu ia te dar o valor. E conseguiu dar o valor até o final do dia. Não cheguei ao final do dia. Não chegou ao final do dia. Exatamente, quando eram onze e trinta, veio alguém que disse, quero apreciar a sua viatura. Apreciou a viatura, deu uma, duas, três voltas, ligou o carro, disse, vamos ao banco. Chegamos no banco, fez o pagamento total da viatura. Acima do valor que eu paguei a viatura. Uau, Deus é fiel. Exato. E no mesmo dia fez o pagamento. No mesmo dia fiz o pagamento, tratei dos documentos, e a viatura passou para o nome da empresa. Quando eu entrei na Divina Esperança, o profeta disse, esta semana alguém vai receber dinheiro. Eu disse, eu acabava de iniciar, eu disse, isto não é possível, não sei, vamos ver. Mas, de fato, eu recebi um valor, e eu fazia trabalhos de DJ. E quando eu recebi aquele valor, algo dentro de mim disse, você vai ser DJ e vai ter que alegrar alguns casamentos da Divina Esperança. Eu disse, não, não é possível, eu nem toco o gospel por mais que trinta minutos. Mas ele disse, você vai ter que fazer isso. E graças a Deus, hoje tenho um equipamento de som, e temos alegrado alguns eventos da Divina Esperança. Aleluia. A minha exortação para os irmãos que estão aqui é a obediência a Deus. Obediência a Deus é ouvir a palavra de Deus, mas, acima de tudo, ouvir quando Deus fala consigo. Quando Deus lhe ordena fazer algo, é melhor cumprir. Segundo, obediência ao homem de Deus. Obrigado. Albin Moshe, há quanto tempo está no ministério? Há dois anos. O que é que Deus fez na sua vida? Quando eu entrei no ministério, estava numa situação muito constrangedora na faculdade. Eu devia uma disciplina há dois anos, e na Divina Esperança já estava no terceiro ano. Porém, quando o homem de Deus impôs as mãos sobre mim, no dia seguinte tive a oportunidade para ter um estágio. Porém, com essa dificuldade, a nível da faculdade, não permitia que pudesse ir à faculdade e estar a estagiar em manhã em santa empresa. Porém, aconteceu um cenário muito incrível, onde eu não ia à faculdade. Decidi ir no estágio e frequentar. Eu estudava a Bíblia, orava, estudava a disciplina. No final do semestre, me ligaram com alguns colegas muito surpreendentes que dispensaste, e aí as portas se abriram. Deixa-me entender uma coisa. Sim, sim. Fez o estágio, faltava na faculdade. Sim, sim. Foi apenas, tive dois dias para ir fazer o teste, pedir folga. Fui fazer o primeiro teste e o segundo teste. Exato. Daí, dispensei. Uau. E algo incrível. Algo incrível mesmo. Mas não falte à faculdade. Vão à faculdade. De fato, porque eu descobri quem eu sou na disciplina esperança, que realmente eu sou inteligente. É algo que eu não pude notar durante todos os quatro anos que eu estava na faculdade, e quase há dois anos que não dispensava nenhuma faculdade. Mas bastou os poés aqui entrar em obediência e cumprir o que o homem de Deus diz, e as portas se abriram. E eu sei também que há um aspecto ligado à tua saúde. Sim, sim. Para quem se lembra, no culto, no pavilhão de estrela, fui curado de hemoróides. Hemoróides? Sim, sim. Exato. Dizem que fez o estágio. Sim, sim. Foi curado da hemoróide. Conseguiu ter o emprego. Sim, e como conseguiu o emprego, foi incrível. Um dos dias, foi no ano passado mesmo, o homem de Deus deu uma caneta de marca claro. E no dia seguinte, ligaram-me com... Sem exagerar, tive cerca de 17 chamadas com duas empresas diferentes. Porém, fiquei muito confuso onde eu poderia ir. Numa das empresas, deu uma oportunidade de eu trabalhar e chamar alguns dos meus colegas que conheço para trabalhar. Eu chamei a eles, eu decidi ir na empresa onde eu estagiei e todos que submeteram o documento foram admitidos e eu comecei a trabalhar na empresa onde eu estagiei. Até onde estou hoje. Tem um contrato de trabalho? Sim, sim. Vou pedir para entregar o breiro rápido. E uma salva de palmas, igreja. Sim, temos o despacho do Departamento de Recursos Humanos da empresa que o admitiu. E em sequência também temos o contrato. Mas próximo domingo vou ver se consigo mostrar para os irmãos poderem ver melhor na tela este testemunho. Uma salva de palmas por uma questão de tempo que Deus te possa abençoar. Não sei se tem mais algum aspecto, rápido. Não, é agradecer a Deus. E conforme o irmão passou aqui, sempre que estivemos em obediência, temor a Deus, na divina esperança, tudo é possível. Tudo é possível. Uma salva de palmas. E aí